Bom gente, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo a esse canal. Finalmente a câmera chegou, não foi importada, infelizmente. Depois eu explico melhor o que aconteceu com a câmera que eu importei. Mas nesse vídeo eu vou só mostrar para você qual foi a aquisição aqui para o canal, tá bom? E vou mostrar ela agora. Bom gente, voltando aqui sem demora, olha só, a câmera está aqui dentro, comprei no Mercado Livre. Como eu falei, depois eu falo mais de importação, tá bom? Vamos abri-la agora aqui e vou mostrar qual vai ser a nova câmera do canal. Aqui a GoPro Hero 9 Black, tá? Ela aqui novinha. Aqui está falando o que vem nela, né? Eu acho que muita gente já conhece aqui a GoPro Hero 9, tá bom? Sérgio, essa daqui foi a melhor câmera que você já teve. Mudei aqui o ângulo. Não gente, a Insta 360 eu acho que é melhor do que essa câmera aqui, tá bom? Só que aqui no Brasil a Insta está bem mais caro. Se você for comprar ela aqui no Brasil. Vamos abrir ela aqui, olha. Bem colado isso aqui. Essa daqui eu não quero... Não sei se vou vender mais. Eu acho que não vale mais a pena vender essas câmeras agora no canal, tá bom? Depois, no outro vídeo eu explico melhor como eu falei pra você. E pra você usar essa câmera no capacete, você vai ter que comprar isso aqui também, ó. Que é o adaptador de microfone. Vamos abrir aqui, ó. Isso aqui eu já abri, gente, porque aqui eu já tinha faz um tempo. Desde que eu comprei minha outra câmera, eu comprei isso aqui junto, tá bom? Então, eu comprei isso aqui antes, depois eu comprei a câmera. Não foi usado ainda, não testei. Novinho ainda. Tá aqui zero bala. Deixa eu botar a tirela aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, isso aqui é o adaptador de microfone. Olha o barulho. Então, isso aqui é o adaptador de microfone que você vai precisar ter pra ter o som no capacete, com o microfone no capacete. Beleza? Original GoPro. Dá pra ver aí, né? Deixa eu colocar aqui. Original GoPro. Acho que deu pra ver. Vamos tirar aqui e vamos mostrar o que vem na câmera. Vamos lá. Bom, gente, faz tempo pra caramba que eu não faço vídeo aí pra vocês. Eu não gosto de fazer vídeo com celular. Não gosto mesmo. Então, aqui, vem com a case. As outras, a partir da 9, vem com a case, tá bom? A 9, a 10, a 11, tudo vem com essa case aqui pra você guardar a sua câmera. Então, vem. Os adesivos do GoPro. Isso aqui, geralmente, eu não uso. Vem o manual, beleza? Manual, desculpa o barulho, gente. Aqui tá pra ficar na avenida. Tô gravando aqui na barbearia. Fechei a barbearia, então eu tô gravando nela aqui agora. Manual. E pra você pegar o QR Code aqui e baixar o aplicativo. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Abrir. O que vem? O cabo de carregamento. Tá? E pra passar os dados. Vem bem pouquinha coisa, gente. Na GoPro vem muito pouca coisa. Isso aqui pra você colocar no capacete. Ela é curvada, ó. Dá pra ver aí, né? Que ela é curvada. Já vem com a fita 3M, tá? Tem mais o que aqui. Isso aqui. Ah, a bateria. Vamos tentar abrir aqui. Então vem a bateria, que tem uma capacidade, segundo a GoPro, 30% a mais do que a câmera GoPro Hero 8 Black. E vem pra você também colocar no capacete. Tá bom? Isso aqui, ó. Isso aqui é o encaixe. Tem mais o que aqui? Ah. E o... É isso aqui que você prende. Aqui, ó. Era quase 10 horas da noite e um barulho danado aqui. Então aqui vai ser isso que vem na caixa. Tá bom? Então a GoPro manda... Não manda, na verdade, quase nada. Você que compra a SJ, você vê que a SJ manda muito mais coisa. E vamos ver aqui a GoPro Hero 9. Ela vem assim agora. Vamos tirar aqui. Vamos tirar o visorzinho. Vamos tirar do outro visor. Tá? Deixa eu aproximar mais a câmera aqui. Vou tirar do outro visor. Daqui a pouco, gente, eu mostro pra vocês aqui o troco de lente. Ó. Zero. E zero. Então assim, vem a câmera GoPro Hero 9. Ela é um pouco maior do que as outras câmeras que eu já tive aqui no canal. Tá bom? Vem com isso aqui que você não precisa de case pra estar utilizando ela no capacete. No bastão de selfie. No pau de selfie. Então, já vem com isso. Você não precisa comprar case, tá? Vamos abrir aqui. Abre de lado, gente. Então aqui você vai colocar o cartão de memória. Mudei a câmera. Então aqui você vai colocar o cartão de memória. Aqui o cabo de carregamento. Tá bom? E aqui a bateria. Vamos ver se tem carga. Vamos lá. Coloquei uma bateria. Coloquei a bateria. Então vamos ver se tem carga, né? Aqui é o botão liga e desliga, tá? Já ligou. Tá gravando na frente aqui já, ó. Mas vamos mostrar ela assim um pouquinho. Pra mostrar pra você aí do outro lado. Aqui vem pra você colocar o seu idioma. Então, vamos ver aqui, ó. Português. Concordo. Deixa eu desligar. Quick. Aqui tá pedindo pra... Pra você baixar o aplicativo. E manter a sua câmera conectada. Então, pular a configuração. Eu vou pular a configuração. Depois eu coloco isso aqui. Então eu vou pular aqui. Tentar pular isso aqui tudo. Pra mostrar pra vocês um pouco da GoPro. Beleza? Então é isso, gente. Depois eu vou configurar ela direitinho. Aqui é o botão liga e desliga, né? E aqui em cima é o botãozinho que você aciona a câmera. Pra você começar a gravar. Beleza? Então é um videozinho bem simples. Bem simples. GoPro Hero 9. Essa aqui é a nova câmera do canal. Tá? E tô muito feliz por ter conseguido a compra da câmera. Estamos em 2023. Mês... Mês 6, né? E o dia... Hoje é dia 5... 6. Hoje é dia 6. Deixa eu dar uma olhada. Hoje eu acho que é dia 6. Hoje aqui é muito difícil, hein? Tá bom, gente. Beleza. Depois eu mostro pra vocês aqui. Mais um pouquinho. Da GoPro Hero 9. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Aqui nos comentários. Eu acho que vou ficar com essa câmera aqui um bom tempo. Espero que não quebre. A câmera. Tá bom? Espero que não quebre. Eu gostaria de ter comprado. A Insta. Entre essa e a Insta, eu acho. Pelo que eu vejo. A Insta tem uma configuração melhor do que essa câmera aqui. Não que essa seja ruim, gente. Não é isso, não. É porque eu não sou fanboy. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu não sou fanboy de marca. Então... O pessoal às vezes fica até com raiva. Beleza? Mas essa daqui é a mais em conta. Hoje pra você comprar no mercado livre. Nova. Tô falando câmera nova. Beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Aqui com a nova câmera do canal. Fui, gente. Grande abraço. E até o próximo vídeo.